E vamos falar aí da CBDC brasileira. Então saiu ontem, para a felicidade de muitos, piadinha, piadinha, né? Saiu aí o nome da nossa CBDC brasileira, a Direx, a Digitalsaurus Rex, né? O dinossauro que vai comer as poupanças dos brasileirinhos. Pois é, meu amigo, existe uma possibilidade isso acontecer. Vocês sabem, vocês sabem, né? Governos passados já colocaram o dedo na poupança dos brasileirinhos. E com a Direx, a Digitalsaurus Rex, isso pode vir a acontecer novamente, né? Isso pode acontecer novamente e mais facilmente. Então o nome, o nome dessa Direx, eles falam em... Eles falam, cara, é muito engraçado, porque na live do Banco Central, eles falam até com sotaque gringo. A Drax, a Drax. Eu acho, cara, sério, eu achei tipo até meio meme, tá ligado? Eu achei até meio meme, assim, a Drax, Drax. E, cara, pô, mano, é caceta, né, Banco Central? Pô, cara, né, Drax. Por que o D? O D é de Digital. E o R? O R é de Real, então é Digital Real. Digital Real, né? O E? O E é de Exchange? O EX é de Exchange? Não, não. O E é de Eletrônica, né? E o X? De acordo com a nota... O X, de acordo com o diretor do Banco Central, o X é de Transação. Diz ele. O X é de Transação. Vocês vão ver na live. Na live ele fala, o X é de Transação. Na nota do Banco Central, eles falam que o X passa a ideia de modernidade e de conexão do uso de tecnologia de registro distribuído. Na boa, tem nada a ver. O X passa a ideia de modernidade e de conexão com os tecnologias... Não tem nada a ver. O X tem a ver com DLT? Tem nada a ver. O X é da moda, não é? Tô com o Bruno, o X aí. O X é porque é da moda. Meter o X no Pix, né? O X é porque é da moda. Os caras... Ah, pô... Elon Musk gosta de X, né? Vamos pôr X em tudo. Eike Batista, né? Eike Batista. X passa a ideia de Eike Batista, né, Caio? Tô contigo também. Então, X passa a ideia de Eike Batista, passa a ideia de Elon Musk. A gente gosta desses caras. Vamos de X aí. X tudo. Então, a Digital Sauros Rex, que no final das contas é isso que significa Digital Sauros Rex, né? O grande dinossauro que vai comer a poupança dos brasileirinhos no futuro. Pode vir, né? Pode vir. Não pode dar pra falar que vai, né? É, então. Vocês entenderam, né? Existe essa possibilidade. Mas é isso. Por isso já comi o X salada. Pois é. Nossa, irmã, bom dia. O objetivo final também seria eliminar a circulação de qualquer papel moeda. Nossa, irmã, o Brasil já tem uma conversa sobre eliminação do dinheiro físico há muitos anos, tá? Há muitos anos. Há muitos anos. Eu participei, inclusive, de uma discussão na Campus Party. Há muitos anos atrás. Deve ter sido 2013, 2014. 2013, 2014. E eu levei até, teve uma discussão lá, era o fim do dinheiro em espécie. Era essa a discussão que estava rolando no Brasil. Vocês vão até achar algumas coisas de palestra. Teve um movimento no Brasil muito grande nessa época, 2013, 2014, sobre o fim do dinheiro em espécie. Teve até audiência pública lá em Brasília sobre o assunto. Então, sim, eu acredito que o Brasil, ele gostaria, mas... Arroba, tem um daqui que falou. Não acho que querem acabar com o dinheiro físico. Os corruptos só utilizam L. Pois é. Mas o lance é que o pessoal entende, o governo brasileiro, ele entende que existem muitas localidades no Brasil que os caras não têm acesso nem à energia elétrica, não têm acesso nem à internet. Então, é meio que utópico o Brasil que a gente tem hoje falar em acabar com o dinheiro em espécie, né? A gente que tem o privilégio de estar em grandes centros, de ter internet, de ter energia elétrica, né? Ter um celular, um computador à nossa disposição. Essa realidade, muitas vezes, as pessoas não têm acesso a essa realidade. Mas é muito fato. Tem muita gente no Brasilzão, fora aí, que não tem acesso. Não tem acesso e que não dá para o governo pensar em agora. Talvez, no futuro, tem que ter uma mobilização, uma movimentação muito grande, né? Para você levar o acesso do dinheiro digital para essas pessoas. Isso demanda infraestrutura. E infraestrutura no Brasil é uma coisa que falta em muitos aspectos, para a telecomunicação em geral. Eu sempre falo, né? Um dos maiores exemplos do nosso problema de infraestrutura é o fato de você tentar... Quando tem as eleições, que você vai justificar o voto, aquela porcaria do site fica fora do ar e você não consegue justificar o voto. Porque você está em trânsito, está viajando e tal, não pode votar. E você não consegue fazer a justificativa do voto, porque está fora. Cara, se você não consegue justificar o voto porque está fora, como é que você faz nesses lugares onde, né? Não tem tecnologia, não tem infraestrutura, não comporta. A infraestrutura do Brasil é legada. A gente está no... Quer ver um exemplo? Ela é tão flascada que você vai ver o pessoal falando aí em... Cara, as tecnologias de telecomunicações mesmo, para comunicação via wireless, via celular. A gente está super defasado. As empresas aí, elas cobram um absurdo e te liberam aí pouquíssimos giga, né? De volume de dados que você pode trafegar e velocidade menor ainda. É tipo, é piada. Não tem, não tem essa... Não tem infraestrutura, né? O Bruno T-Rex seria um nome mais interessante. Eu também, eu gostaria de T-Rex. Mas virou T-Rex. A gente trabalha com o que tem, né? A gente trabalha com o que tem. O Despa falou, uma deputada acabou de colocar uma PL em tramitação para acabar com a moeda. Então, vai ter muita discussão em cima disso, Despa. Eu participei pessoalmente de várias discussões em relação a isso já. O Caio mandou ali. Um futuro distópico do Brasil. As pessoas vão voltar a fazer escambo com vizinhos para fugir do governo. Pois é. A Palma foi criada por conta disso, né? A Palma foi criada por conta disso. Isso é uma moeda social ultra forte. Pois é, né? A galera não sabe nem falar português. A galera vai falar D-Rex. Né? Pois é. Você vai ver. O Banco Central falando. Mr. Bitcoin. Bring me money. É Bitcoin. Tamo junto. Obrigado pelos sensates. Aí, valeu pela força. Lodovils falou ali, ó. Ed, eu dou aula para uma moça e ela trabalha numa empresa onde as pessoas ficam mais de uma semana num barco lá no Amazonas para as pessoas pagarem as contas. Pois é, Lodovils. Eu conheço um pouquinho dessa realidade lá. Eu tenho família lá para aquelas bandas lá de cima, né? Rodrigo falou, nessas últimas eleições fiz uma de viagem antecipada. Ah, fiz uma volta de viagem antecipada para poder votar. Me senti nas cavernas, né? Mas a urna é eletrônica. Pois é, Rodrigo. Não é? Se a urna é eletrônica e você se sente voltando, tipo, numa era super primitiva, né? Geraldo Moura. Bom dia! O Despa falou, é porque a boca do cano do 5G... Pois é, Despa. Pois é. Pois é. Né? Tratam 5G. Vendem... É... Vendem 5G. E te entregam capacidade de 3G, né? Cara, eu com 3G aqui, no 3G, no 3G, não era nem 4G, no 3G, eu estava navegando assim a velocidades tipo 20, 30 megabits por segundo no celular, no 3G. Ah, nossa, vai ser vergonhosa. A produção falou, abre o fast.com e mostra. Cara, isso aqui... Nossa. É a velocidade em casa, cara. E eu estou fazendo a live, né? Vai fechar em 450 aí. O link é de 500, né? O link é de 500. É, brincadeira, né? É brincadeira. Bitburger apertou. O que é a palma, Ed? Bitburger. Lá, a palma foi criada lá no Tocantins, lá mesmo, por conta do dinheiro, do dinheiro do BR, que não chegava lá em determinadas regiões. E aí, foi criada lá em Palmas, né? Lá naquela região. E aí, o pessoal começou, eles criaram a própria moeda social lá em Palmas, chamada Palma, lá naquela região, e eles começaram a transacionar. Não foi exatamente em Palmas, tá? Mas é por conta da região. Eles começaram a transacionar na comunidade, começaram a transacionar na comunidade, essa moeda. Então, tinha algumas pessoas, alguns locais, onde a pessoa podia pagar com a moeda, com um real, e eles transformavam em Palma. E aí, dentro da comunidade, dos bairros, tudo, as lojas, todas passaram a aceitar essa moeda. E eles viveram por muito tempo essa realidade alternativa. Para vocês terem ideia, a Palma foi digitalizada. A Palma foi digitalizada. E para, assim, o Brasil, sem brincadeira, tem mais de mil moedas sociais. E as pessoas não sabem da existência. E por que eles fazem isso? Os bancos não querem saber das pessoas. O banco não dá acesso ao sistema financeiro dessas pessoas. As pessoas se resolvem. A Palma existe diante da existência do Bitcoin, tá? Isso não é uma novidade. Não é de agora. A Palma existe há décadas como uma moeda social, porque os brasileirinhos daquela região não tinham acesso ao sistema financeiro. Eles se resolveram. As pessoas podiam trocar reais por Palma e todo o comércio aceitava Palma ou o turista chegava com real lá. Imagina, cara, você pensar que dentro do Brasil praticamente o turista chega com real. Mas a moeda que se resolve, que a população se resolveu dentro da região, é uma moeda social. A Palma é provavelmente a maior delas e a mais famosa. Mas o Brasil tem mais de mil moedas sociais atendendo a comunidades. E a Palma foi digitalizada. Existe um aplicativo para as pessoas poderem usar a Palma lá já utilizando dinheiro digital. Obviamente é centralizado, não é baseado em blockchain. Tiveram várias startups que fizeram projetos de tokenizar a Palma, mas a Palma já funcionava. Os caras tentando tokenizar a Palma e a Palma já funcionando como dinheiro digital. Procura na internet aí, dá um Google aí, dá um Google sobre Palma moeda social no Brasil. Dá um Google aí, Palma moeda social. E é a realidade de muitas comunidades. Justamente porque o governo e as instituições financeiras querem que essas pessoas se lasquem. Isso, não é preocupado. Não é preocupado com essas pessoas. Não é preocupado, né? E é preferível, as pessoas preferem usar a Palma do que utilizar a real. Por quê? Porque o real não dá chance para elas, né? DMHV, existe uma chance de começar a obrigar o uso da DREX? DMHV, eu acho que o Brasil, pelo fato de ser um país democrático, e entenda isso como você quiser, eles não vão obrigar, mas eles vão criar democraticamente inúmeros incentivos para que as pessoas utilizem a DREX, tá? É isso. Então, assim, democraticamente, eu acredito que o governo vai criar inúmeros incentivos democráticos para que as pessoas utilizem a DREX. Rodrigo RCM, é melhor uma palma na mão do que um real voando. É boa, é boa, é boa, vai. Foi boa, foi boa. É preferível uma palma na mão do que um real voando. Mas procura aí, Palma, moeda social. Só dá um Google aí, vocês vão ver sobre ela. É maravilhoso, cara. O projeto, a ideia da Palma de ter surgido via comunidade é simplesmente maravilhosa. Caio, tem sim, mas agora eles estão fugindo muito utilizando stablecoin na Argentina, tá? O uso está muito para stablecoin. Por quê? Porque a galera com Bitcoin, eu já falei isso aqui algumas vezes, a galera fica especulando em cima do Bitcoin, né? E o pessoal fica utilizando muito Bitcoin comparado à moeda fiduciária em preço. Quem tem juízo, guarda um pouquinho de Bitcoin para momentos em que os governos democráticos não se colocarem de maneira muito democrática. Mas para o argentino que está lascado, ele está utilizando o USDC e o USDT por causa da ancoragem em dólar, né? Por causa do valor em dólar. Então eles estão utilizando muito mais. E o lance do Bitcoin, eu já comentei aqui na live, inclusive, acho que foi na live anterior. Fala que tem uma grande questão aí do uso do Bitcoin, porque a galera fica aí com esse marketing, com essa venda de ah, reserva de valor, reserva de valor, reserva de valor, amanhã vai valer mais, vai valer mais, vai valer mais. Então, pessoal, ao invés de utilizar o Bitcoin, que é o motivo real pelo qual o Bitcoin foi criado, ao invés de utilizar o Bitcoin, o pessoal especula em cima do preço do Bitcoin ou guarda, que é um tipo de especulação. E aí o pessoal não usa o Bitcoin, né? O Bitcoin não circula. Talvez no futuro ele venha a circular, mas no momento atual, ainda não. Muita gente considera o Bitcoin como reserva de valor e, por conta disso, os Bitcoins ficam nas wallets, tá? Então, nem faz sentido, especulando em cima do preço do Bitcoin, não faz sentido você ficar gastando seu Bitcoin. Só o maluco do Morning Crypto que fica, né, abrindo a carteira aí e doando o Bitcoin toda live. Mas o... Por quê? Porque eu acredito no potencial do Bitcoin como meio de pagamento, que é o motivo principal pelo qual ele foi criado. E o que o criador disse, o Satoshi Nakamoto disse, né? Utilizar o Bitcoin como meio de pagamento, um dinheiro digital para ser utilizado na internet. Ponto final. Isso que eu acredito. Mas tem um monte de gente que acha diferente, né? E aí fica especulando em cima do preço. Beleza, tá? Mas é por conta disso, o Bitcoin é menos utilizado do que poderia ser. E nesse bolo, as stablecoins acabam saindo à frente justamente porque elas, por serem uma stablecoin, elas já têm o valor baseado no valor, né? Indexado no valor do dólar. E é uma moeda mais estável, né? Por conta disso. André Julião falou que moeda é igual a aceitação da sociedade. Não dá pra saber se vai dar certo. Concordo contigo. Concordo contigo. O que mais? A Argentina desistiu de carregar o peso argentino. Eu gostei, André Julião. Gostei até do trocadilho. A Argentina, a sociedade argentina desistiu de carregar o peso argentino, né? Pois é, pois é. Não, não é oficial, Nostrimi. Não é oficial. Não é oficial. Inclusive, o FMI solicitou a Argentina, que no momento em que a Argentina foi pedir mais empréstimo para o FMI, na carta, solicitou que a Argentina desestimulasse o uso de criptomoedas no país. Aí criptomoedas englobam tudo, né? Criptomoedas, tokens e tal, stablecoins e tal. Mas pediu que a Argentina... O que mais? A Argentina...